Com poucas linhas, o que tu quer dizer assim? Sim, 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 tá muito lindo, muito bonito, é uma espécie, né, assim a gente pensando dessa pedra, por exemplo, a pedra bruta, né, fica perto dela ali, fica perto dela, por exemplo, pedra bruta, antes de começar a trabalhar nela, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia de como é que ela era, né, porque eu não vi, né, mas por exemplo, dá pra imaginar essa escultura aí sendo uma mulher de roupa, né, então tu vai tirar o roupão fora dela e deixar só a essência, né, isso, aham, tu vai deixar a essência, né, aquilo que na verdade é... Na verdade, o trabalho, ele não... eu vou trabalhando ele conforme vai... ele vai acontecendo, né? Sim, 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 uhum, sim, tu não começa com uma visão e dizer isso é o que vai ser? Não, não, não é, não, não... Ela, a própria pedra vai te falando, vai te dizendo, né? Isso, aham, por isso que eu digo, vai se modificar ainda bem mais, né, porque... Hum, 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 sim, entendo, entendo, mas tá muito bonito, tá muito bonito, muito bacana mesmo.